Música Lá em Goiânia, o problema da prefeitura é com o pessoal do administrativo. Eles já estão de greves, de greve há vários dias. Aqui em Goianésia, o problema são exatamente com os professores. Não é com o plano de carreira, mas sim com o piso salarial que a prefeitura não está pagando da forma correta. Sobre esse assunto, agora nós vamos conversar aqui com a Rosária Nogueira da Badia, ela que é presidente do Sintego Regional Goianésia, e ela vai estar esclarecendo alguns pontos aqui para nós. E de acordo com o que a gente levantou, existe uma possibilidade real dos professores entrarem de greve aqui na cidade nos próximos dias. Bom dia, Rosária. Bom dia, Dênia. Quero cumprimentar aqui também a Denise, nossa secretária, que nos ajuda nos trabalhos sindicais em Jaraguá e na região. Quero cumprimentar a todos os professores e todos os educadores internautas e dizer que nesse momento nós estamos aqui, em nome do sindicato, dos trabalhadores da educação de Goiás, para passar todas as informações com base em todo o nosso esforço de dialogar com a secretária municipal de educação de Goianésia e também com o prefeito Leonardo. Rosária, e qual que é o verdadeiro impasse que os professores da rede municipal estão atravessando com o prefeito Leonardo e com a secretária Elisandra? Veja bem, o prefeito Leonardo, no ano de 2022, ele aplicou totalmente o piso que era de 33,24% desde janeiro até dezembro, sem nenhum problema para todos os professores e nós ficamos satisfeitos porque Goianésia continuou como sendo aquela prefeitura modelo para as demais prefeituras que são o que são oito que nós trabalhamos. Então ele seguiu, nesse ano de 2022, o exemplo dos prefeitos anteriores, começando lá do doutor Gilberto, que aplicou o piso na sua totalidade para os professores e com isso valorizando a educação. O problema começou o ano passado. O ano passado o piso foi de 14,95 e ele, no ano passado, mandou essa lei para a Câmara, esse projeto que transformou em lei número 3.932, onde ele dá o reajuste para todos os servidores da educação, como se professor estivesse dentro do quadro de servidores administrativos comuns e não. Os professores fazem parte do magistério e tem verba própria, que é o Fundeb, para pagar o piso. Então não entrem em INPC, é piso. O ano passado ele pagou 7,43. De 14,95, ele pagou 7,43 retroativo a janeiro. E aí, por não ter pagado tudo, nós insistimos em conversar com o prefeito para que ele pudesse dar o restante, que era 7,52, para que isso não arrastasse ano afora. E fomos batalhando até que conseguimos a primeira audiência com ele, em abril. E nessa audiência, ele argumentou que ele não estaria dando esse aumento, porque ele não tinha toda a segurança jurídica para fazê-lo. Uma vez que existia no Supremo, uma DIN, que é uma ação de alguns governadores, né? Uma ação que, na verdade, questionava a lei do piso. Então que ele queria primeiro esperar esse questionamento da lei do piso para ele pagar totalmente o piso. Na época, nós dissemos para ele que a lei do piso já havia passado pelo Supremo por duas vezes. E que essa questão de voltar a questionar a lei do piso não era nada mais, nada menos, que um ato politiqueiro de alguns que sempre fazem, de estar questionando a lei do piso em determinados momentos para não valorizar a categoria. E diz para ele que, na primeira sessão da audiência para analisar a lei do piso, quatro ministros já haviam votado a favor. Quando o quinto ministro foi votar, que era o André Mendonça, ele pediu vistas. Então eu disse para ele, olha, quem pediu vistas? Olha aí, que ministro que pediu vistas? Esse ministro pediu vistas. E quando voltar de novo para a discussão, o senhor acha que nós não vamos ganhar? Nós vamos ganhar, então o senhor já pode pagar para poder não ficar toda a vida, né? Sem os professores receberem e a prefeitura ficar com esse déficit e tal. É melhor o senhor já pagar, porque nós vamos ganhar, nós temos certeza que nós vamos ganhar, mesmo que demore essa vista, porque quando é vista de ministro, pode durar 90 dias e vai ficar muito tarde para o senhor pagar esse passivo. Ele diz, não, eu vou aguardar. Mas eu garanto para vocês que se vocês ganhando, eu pago tudo. Retroativa janeiro. Palavra do prefeito Leonardo. Nós acreditamos? Bom, terminou o pedido de vista lá para setembro e final de setembro votou e nós ganhamos. Então acabou aquele impeditivo e acabou o questionamento da lei do piso e é considerado constitucional. Voltamos a tentar diálogo com o prefeito. Não conseguimos mais nenhuma audiência com o prefeito. E ficamos conversando apenas com a secretária de educação, professora Elisandra, e com o procurador da prefeitura. E eles dizendo das dificuldades financeiras ou então dizendo que a prefeitura já tinha ultrapassado o seu teto de pagamento de folha. Bom, mas nós professores não podemos esperar por isso. Nós queremos o cumprimento da lei do piso. E é isso que nós falamos. E que nós não iríamos abrir mão e não podemos, enquanto sindicato, Sintego é um sindicato de luta, independente de bandeira política, amarela, vermelha, cor de rosa, qualquer cor. Não importa o partido, nós estamos aí para fazer com que os nossos educadores, Sejam professores, sejam da área administrativa, possam receber o que têm de direito. Então, naquele momento nós falamos, olha, nós precisamos de ouvir o prefeito. E nós queremos conversar com o prefeito, uma conversa firme, determinada, porque o ano está acabando. E nós temos oito municípios. Nós não podemos ficar o tempo todo no município batalhando. Então, temos que resolver essa situação. E tem mais algum município que esteja passando por esse problema, desses oito que vocês gerem ou não? Ou só a Goianesa? Não, tem mais municípios passando por esse problema. Não é só a Goianesa. Nós temos poucos municípios que cumprem tudo. Poucos, né? Então, mas Goianesa cumpria tudo antigamente. Até chegar no prefeito Leonardo, cumpria tudo. Nunca. Goianesa sempre foi modelo para os demais municípios. Levando em consideração também, né? A gente não pode deixar isso de lado, que é a questão da arrecadação que Goianesa tem. É muito melhor do que qualquer município que nós trabalhamos nele. Arrecadação aqui, ela é muito boa. Veja o SMS que veio para cá agora, nesses últimos dias. É muito maior do que os outros municípios. Ah, mas tem mais problema, tem mais... Não importa. O que nós queremos ver é que aqui tem receita boa e tem município que não tem receita tão boa e está pagando certinho. Então, é uma questão de decisão da gestão. E nesse sentido, eu não posso perder a oportunidade de mostrar aqui também que antes do prefeito ser prefeito, quando ele era candidato, em 2020, ele assinou aqui esse documento. Esse documento aqui é uma carta compromisso que nós fazemos todas as vezes que tem eleições para levar para os prefeitos, para aqueles que são candidatos a prefeitos, para que eles tenham um compromisso com a educação. E aqui tem várias questões que nós colocamos e ele assinou. E um deles é pagar o piso, o outro é reformular o estatuto e plano de carreira do magistério que também está ultrapassado. Falando desses dois, mas tem muitos outros aqui que não foram cumpridos. Mas o principal que hoje eu venho batendo essa tecla aqui, Dênes, quer dizer que esse espaço que você oferece para o Sintego é de grande valia, porque nós queremos que essa voz chegue até o prefeito, até a secretária de educação e que esse problema seja resolvido neste mês. É o mês que ele tem para resolver. Deixa eu só te... você me ceder uma partezinha. Na... a última vez que vocês conseguiram conversar com o prefeito foi em abril do ano passado. De lá para cá, vocês não conseguiram mais falar com ele. Não conseguimos falar com o prefeito e, por fim, no final do ano, a gente foi tendo aquelas dificuldades todas de não conseguir, não conseguir. Aí a categoria nos apertando, querendo uma resposta do Sintego, porque é isso que a categoria quer mesmo, é para isso que existe o sindicato, é para poder levar as respostas, solucionar os problemas. E não tendo a categoria, falou, nós temos que tomar uma decisão. Então, fizemos uma assembleia, uma primeira assembleia na UAB, no intervalo das 18h até as 19h, para não atrapalhar nenhuma atividade do professor na sala de aula. Fizemos uma primeira assembleia, tiramos o encaminhamento dessa assembleia, que se ainda continuasse sem resolver, faríamos uma outra assembleia, mas com paralisação. Foi o que aconteceu. Organizamos, então, para fazer uma outra assembleia com paralisação. E essa assembleia, mesmo estando organizada, eu recorri à Secretaria de Educação para dizer para eles, vocês vão deixar acontecer essa assembleia? Está nas mãos de vocês. Nós queremos que vocês tomem uma postura de nos chamar para negociar. A gente negocia. Se for o caso, a gente aceita um parcelamento. Mas nós não podemos deixar a categoria sem resposta. Vocês vão deixar ter essa paralisação? Aconteceu de chegar o dia e aconteceu a paralisação. E, para mim, a grande surpresa, porque eu achava que essa gestão era uma gestão democrática. Mas não é. Por que não é? Porque quiseram, antes, fizeram uma reunião com as diretoras, com todas as diretoras das escolas, para dizer que não era para poder parar, de jeito nenhum. E quem fosse, era para pegar o nome, era fazer uma lista, pegar o nome e mandar para a Secretaria de Educação. Para que isso? Para que pegar o nome das pessoas, se as pessoas estão lutando por um direito sagrado, constitucional delas? Era para pegar o nome. Quando foi no dia da paralisação, tanto o prefeito quanto a Secretaria de Educação foram para as escolas. Em determinadas escolas, que os professores iam parar, estavam lá para poder ir para o movimento, a própria diretora também, foram todos cerceados. Não foram permitidos irem para o movimento. E mais, os alunos que tinham ido para a escola, porque nesse sentido, virou um fragelo. Porque quando eu vi que eles não tomavam nenhuma posição, nós colocamos carro de som nas ruas, dizendo que naquele dia não teria aula e que era para os pais não mandarem os alunos para a escola. Porque era um dia de paralisação dos professores. Imediatamente, a Secretaria de Educação, não respeitando isso, mandou um carro de som para a rua, dizendo para os pais, pode levar os filhos para a escola que vai ter aula. Aí virou aquela confusão. Vai ter aula ou não vai ter aula? E aí, com isso, nem todos os alunos vão, porque não entendem aquilo. Aí virou a bagunça. O nosso movimento não era para ser avançado, porque foi mandado ofício. Eles receberam ofício, receberam a nossa visita. Nós conversamos, pedimos para poder nos chamar, para poder conversar, para resolver o problema, para que não tivesse esse dia de paralisação. Não. Eles esperaram tudo e tudo que a gente foi fazendo, eles foram desfazendo atrás. E no dia foram para as escolas, cercear os professores, cercear os diretores, chegando ao ponto de pegar as merendeiras para ficar com os alunos na sala de aula. Isso é um absurdo. As merendeiras tiveram que ir ficar com os alunos, porque os professores estavam lá, não puderam ir para o movimento, mas por quê? Porque foram cerceados. E a perseguição era muito grande, ao ponto de dizer assim, Diretora, escreve aí o nome dos professores que vão para o movimento e manda para mim. Aí a diretora falou assim, não, eu não vou escrever o nome, eu vou escrever a quantidade. Quantos vão? Não, quero o nome. Então, quando você obriga que tenha o nome, a sua intenção é qual? É perseguir. Agora me responde uma coisa, Rosária. Pela lei, não sei se você vai conseguir me responder essa pergunta, mas pela lei, esses professores podem ser punidos por participar de uma paralisação ou de um movimento grevista? Nós temos uma lei aqui, Dena, que é do município. Eu vou colocar aqui, estatuto e plano de carreira. A lei, o número dela é 2579, está no portal da Câmara, todos podem acessar. Aí eu vou pegar aqui o artigo 34 e o inciso é o décimo sexto. Ele diz assim, que todos os professores têm direito a um dia no ano para tratar do seu direito classista. Está aqui a lei. Então, esse um dia que esses professores pararam, está aqui na lei, respaldado. Então, aí diz que ia cortar ponto de quem foi, porque naquela situação toda mandou gente para todas as escolas, para poder ninguém ir para um movimento, um movimento ser um fracasso. E aí ainda zombaram, falaram que quem estava no movimento era só aposentado, que o povo estava tudo nas escolas, que deu tudo certo, não teve problema nenhum. Então, sinceramente, eu fiquei muito decepcionada, muito decepcionada mesmo, porque numa sociedade democrática, os trabalhadores têm que ter o direito de livre associação, de livre organização e de livre reivindicação dos seus direitos. E aqui eles não tiveram, porque aí tem que pegar o nome e eu sei que alguns já sofreram alguns tipos de punição. Por exemplo, teve professor que perdeu jornada, porque participaram. Uma série de coisas que a gente escuta assim, falando, não acredito que isso está acontecendo. Eu conto mais. Aconteceu um fato lamentável numa escola municipal, porque as carteiras estragam. Com o tempo elas estragam e tem que fazer a recuperação, porque a parte metálica molha. E aí ela vai ali, vai roendo, vai enferrujando, vai desgastando, tem que fazer a recuperação. E vai, uma aluna cortou o pé nessa ferragem e teve que dar ponto. E é claro que um fato desse é da conta de todos nós e principalmente a Câmara dos Vereadores. Os vereadores devem estar indo nas escolas, vendo o que acontece, essa situação e tentando ajudar a resolver. E isso também foi motivo de uma certa perseguição, porque um determinado vereador foi na escola e viu a situação. E são várias escolas que estão nessa situação de carteira que precisam fazer a recuperação. Então a gente traz também aqui essa situação, porque os pais mandam os filhos para as escolas, ninguém quer pegar o seu filho de volta machucado, não. Ele tem que ir para a escola e ele tem que ter o lugar de assentar, a carteira de assentar, confortável para ele poder estudar. Agora ele vai para a escola e machuca numa carteira e tem que dar ponto? E isso tem que ser tampado? Não, nós não vamos deixar isso tampado. A sociedade precisa saber que tem escolas e a responsabilidade de recuperar essas carteiras é do gestor, é de quem está administrando a prefeitura, quem está administrando a cidade, quem está à frente da Secretaria de Educação. Essa é a responsabilidade. Então, se mostrar aquilo que não está legal, que não está bom, é motivo de cerceamento das liberdades, é motivo de perseguição, eu não entendo que tipo de gestão é essa que tem em Goianésia. Por quê? Anos atrás, que nós tivemos aí os outros prefeitos, todos recebiam o sintego, conversavam, discutiam, faziam todo o empenho de resolver os problemas. E agora, eu não estou entendendo, porque eu se entego. Daniel, você acompanha o nosso trabalho há muitos anos. Nós nunca faltamos com respeito com nenhuma das autoridades. Sempre a gente busca o diálogo, porque nós acreditamos no diálogo. Nós realmente não temos medo de ir para a rua, não temos medo de fazer o movimento, porque é para isso que nós estamos aqui. Para defender todos aqueles que não têm os seus direitos respeitados em lei. Lei própria do município. Então, por que o município tem uma lei que diz que o trabalhador tem o direito de uma vez no ano eles reunirem para discutir os assuntos pertinentes à sua profissão? Aí, eles têm isso aqui na lei. Então, essa lei pode rasgar, pode jogar fora, não presta não, entendeu? Aí, essa lei, na hora que é para executar essa lei, aí tem toda essa perseguição nas escolas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu sou professora da rede estadual, sou professora aposentada. Nós já fizemos vários movimentos no estado de Goiás e nós nunca permitimos um diretor ou um secretário fazer esse tipo de coisa. Porque isso aí é realmente uma coação, você passar por um constrangimento. Você está lá na escola, você vai sair para o movimento, chega seu chefe e fala, você não vai. Olha aí, onde está a democracia? Onde está o respeito às liberdades individuais? Onde está o respeito à questão de valorização do profissional e do cumprimento da lei do piso? Lei 11.738 de 2008. Olha, nós estamos brigando desde 2008. Nós estamos brigando até hoje com os prefeitos, com os governadores. Governador Caiado também não respeita não, tá? Então, nós estamos desde essa época brigando com esse povo para cumprir essa lei. Lei do piso. Por quê? Porque a sociedade vive sem professor, me fala, tem muita gente que fala assim, ah, professor tal está ganhando bem demais. Ué, então, se ele está ganhando bem demais, pergunta qual foi a caminhada que ele fez para ser professor. E se você também quiser ganhar bem demais como ele, faz a mesma caminhada e vai para a sala de aula. Pegar lá 35, 40 alunos todo dia. Vai, vai fazer isso aí, você vai ganhar bem demais. Mas a lei do piso foi feita para que os professores de norte a sul, de leste a oeste desse país recebessem pelo menos esse valor do piso. Piso é de onde começa. Recebesse pelo menos o piso. E daí todos os municípios e todos os estados tivessem o seu plano de carreira próprio para que aquele que estudou mais ganhasse mais. No estado de Goiás, quem estudou mais não ganha mais, porque o caiado não paga. Não paga o P3, não paga o P4. Nós estamos com o nosso salário defasadíssimo. O mandato de quatro anos dele que passou, ele não pagou. Esse agora também não pagou. A situação nossa é crítica. Estou aproveitando e falando isso, né? Já que nós estamos falando de quem não cumpre, vamos falar também do governador que não cumpre. Não respeita professor de gênero. Acho que ele nem precisa do voto professor, né? Porque ele dá tanto presente para os alunos e para os pais que ele acha que não precisa do voto professor mesmo, não. Só com esse pessoal aí ele vai ser eleito. E aí, aqui em Goianésia, o prefeito de Goianésia, que assinou para nós, assinou todos os candidatos naquela época, assinou, não cumpre também. Parece que esqueceu essa carta aqui do Sintego. E a dívida que ele tem com os professores, eu volto a falar, ela remonta 2023, janeiro de 2023. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. E mais um que é o 13º, dá 13 meses de 7,52 para cada professor e ainda tem que respeitar a carreira do município. Porque já que não está querendo respeitar o estatuto, mas tem a carreira, tem um plano de carreira aqui, tem que ser respeitado. A outra coisa é, esse pouquinho que ele está dando esse ano, ele está dando esse pouquinho e ainda fica devendo esse ano 7,43 de janeiro para cá. Então, eu faço aqui um pedido para o prefeito Léo. Prefeito Léo, o Sintego é um sindicato forte, aguerrido, mas que conta a verdade. Eu fiquei sabendo e vi o documento aqui que vocês mandaram para mim, falando que Goianésia já paga o piso. Quem que deu essa orientação? Se a pessoa entende alguma coisa de educação, entende? Eu creio que não, porque Goianésia não paga o piso desde o ano passado. O senhor pagou em 2022, na época do outro presidente, mas desse presidente para cá, a lei do piso acabou aqui, não vale mais nada. Eu não estou entendendo. Por que? O senhor está falando que está pagando o piso. Ou o senhor está querendo acabar com o plano de carreira do pessoal, igual o Caiado. O Caiado acabou com o nosso plano de carreira. Então, de duas, uma. O que nós queremos é conversar com o senhor e resolver esse mês. Porque só temos esse mês para resolver. Nós temos pressa de resolver. E Goianésia tem dinheiro para fazer isso. Goianésia, amanhã vocês vão estar, inclusive, fazendo uma assembleia novamente, mais uma assembleia. E vai ser no final do dia, justamente para não atrapalhar essa questão dos professores que estão em sala de aula, né? Para não ter essa paralisação e não ter mais, conforme você está dizendo aí, a tal perseguição. E qual será o assunto dessa assembleia e onde vai acontecer? A assembleia está marcada para acontecer na Câmara dos Vereadores, onde nós queremos também convidar você, Denny, e toda a sua equipe aqui, e todos os veículos de comunicação da cidade. A gente gostaria que estivesse presente. A gente até quis falar numa certa rádio aqui, rádio Itajá, rádio RBC, mas até agora parece que não tivemos o apoio. Mas eu sei que os veículos de comunicação também não têm partido, né? Eu penso que não deve ter partido, né? No partido deve ser levar a comunicação verdadeira para a sociedade. Beleza. Mas nós vamos ter essa nossa assembleia e eu gostaria que todos os veículos de comunicação estivessem lá, também todos os vereadores pudessem estar lá. Até a Secretária de Educação e o Prefeito, se quiserem estar lá, seria ótimo, porque daí a gente já resolvia esse problema. Vai ser lá na Câmara dos Vereadores. Vai começar às 18 horas, mas a gente vai estar lá a partir das 17h30, né? Porque o pessoal precisa chegar, se organizar, assinar o livro de presença. Então a gente pede para chegar às 17h30 para essa organização prévia. E às 18 horas a gente começa essa assembleia. E a pauta da assembleia é o pagamento do piso salarial para os professores, na sua totalidade, retroativo a janeiro de 2023. Nós esperamos que a gente possa sair de lá com alguma luz, né? Para resolver esse problema. Caso contrário, caso contrário a gente não consiga nada, a gente vai ouvir a categoria e ver quais os rumos da luta que a categoria aponta. Porque quem faz a luta é a base. O sintego sozinho não faz. O sintego é o apoio. Vocês do sintego já falam em possível greve. Esse é o mesmo pensamento também dos professores? É o pensamento... Amanhã a gente vai chegar a essa conclusão, né? Nesta nossa assembleia. Hoje nós estamos visitando as escolas. Amanhã nós vamos continuar visitando todas as escolas da rede municipal, ouvindo a classe e vendo qual vai ser o encaminhamento. Quem faz a greve são os professores, não é o sintego. Isso que a gente deixa bem claro. E quem, de certa forma, permite a greve é o gestor. Porque se o gestor quiser impedir essa greve, ele já sabe qual que é o caminho. E se eles decidirem lá amanhã por essa greve, essa greve ela é de imediato, a partir de segunda-feira? Ou vai esperar até, você falou aí que esperar esse mês para ver se esse problema seja resolvido? Eu acredito que se a gente não tiver nenhuma luz no final desse túnel, amanhã, a greve não é de imediata, segunda-feira já está de greve, não. Não é assim, porque existe a lei de greve e a gente tem que cumprir com os ditames dessa lei. Então, provavelmente, teremos depois disso uma assembleia com paralisação. Aí, na assembleia de paralisação, que pode ser semana que vem, uma quarta-feira, por exemplo, uma assembleia com paralisação das aulas, se não tiver resolvido nada, aí sim, aí pode ser defragrada a greve. Porque aí já dá tempo para a gente notificar o Ministério Público, né? E que é o mais importante que a gente tem que fazer, também o judiciário da situação dos professores. Mas a ideia, então, é esperar uma resposta até o final desse mês. Por que até o final desse mês? É, como diz, né? Esse ano é um ano eleitoral. Então, todos os prefeitos precisam de resolver a situação de dar aumento, reajuste para os trabalhadores esse mês. Mês de abril, ele pode dar? Pode. Mês de maio, pode dar? Pode. Mas ele também pode responder alguma consequência da questão... Crime de responsabilidade fiscal. É, exatamente. Beleza, então, Rosário. Deixa, então, o espaço aberto para você novamente convidar, né? Convocar os professores. Eu quero dizer aqui para todos que eu tentei entrar em contato dias atrás com a secretária de educação, falando justamente sobre esse assunto, mas ela não me deu resposta. Eu entrei em contato com ela via WhatsApp e até hoje ela não me deu resposta. Tentei uma entrevista também, marcar uma entrevista com o prefeito Leonardo, para a gente discutir não só esse assunto dos professores, mas também vários outros assuntos. Em primeiro momento, a assessoria de comunicação disse que ele viria, mas depois desmarcou, falando que não poderia vir. Em uma ou outra oportunidade viria. Então, fica aqui o espaço aberto. A gente, o nosso espaço aqui é um espaço democrático. Para vocês tentarem explicar para a população, a população quer saber, né? Se vai permitir que essa greve aconteça ou não. Porque, como a Rosária falou aqui, é a decisão parte de vocês. Então, o espaço está aberto. O dia que vocês quiserem conversar conosco, entrem em contato, para a gente poder esclarecer melhor esse assunto, né? Tanto você, prefeito Leonardo, quanto a secretária Elisandra, possam estar entrando em contato conosco, com a assessoria de comunicação de vocês, tiver alguma resposta, manda para a gente uma nota explicativa, alguma coisa assim nesse sentido. A gente terá o maior prazer de levar ao ar aqui, ou a entrevista, ou a nota, mas que dá uma olhadinha nesse sentido, né? Rosária, muito obrigado pela sua participação. Deixa o espaço aberto para as suas considerações finais aqui dentro do Jornal Meganese. Eu que agradeço, em nome aqui do Sintego, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, que representa não só a rede estadual, mas toda a rede municipal que trabalha na educação. Quero agradecer você, Benner, porque não é de hoje que você acompanha essa nossa luta, já tem anos que você acompanha, e como você disse, é um espaço democrático, que não tem bandeira política, aqui todo mundo tem direito de falar. Eu agradeço muito, e eu quero pedir aqui a ajuda dos pais, dos pais de alunos, para que possa também intervir, nos ajudar, para que esse problema dos professores, do professor do seu filho, da sua filha, possa receber o que tem de direito, para que as aulas não tenha nenhum problema, não tenha corte, porque eu sei que uma greve, ela traz prejuízos para todo mundo, para o professor que fica esse tempo de greve, ele fica ali ansioso, é nervoso, angustiado, sem saber se vai conseguir, também traz problema para os pais que trabalham, e que aí de repente não tem nem com quem deixar as crianças, então a situação é muito grave, nós queremos a ajuda de todos, e a gente só vai realmente para a rua, em última instância, se não tiver jeito, porque se não tiver como resolver, se a categoria quiser ir para a rua, nós vamos, porque a rua, é o espaço, democrático, que a gente pode levar, para toda a comunidade, toda essa injustiça, que pesa sobre aqueles, que estão no chão da sala de aula, do meu, muito obrigada. Muito bem, falamos então com a Rosária Nogueira, presidente da Regional do Sintegro, aqui em Goianésia e Jaraguá, compreende aí oito municípios, eu digo e repito, deixo o espaço aberto aqui, caso queira a secretária de Educação, ter o direito de resposta, também o prefeito Leonardo, que foram as duas pessoas, que a Rosária citou aqui, durante essa entrevista, vocês têm o espaço aberto aqui, para poder estar levando, respondendo esses questionamentos, que foram realizados aqui, pela presidente do Sintegro. E o Jornal Meganésia, vai ficando por aqui, amanhã, nós não teremos, a edição, de sexta-feira, do Jornal Meganésia, mas a gente volta, na segunda-feira.